Fala galera, Ana Ferraz aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês, backstage, a estrada que a gente vai estar fazendo, o navio do Zezé de Camargo. Estamos em Goiânia agora nesse momento, né? Capim Dourado, saída de várias bandas aqui em Goiânia. A gente vai pra São Paulo, pra Santos, mais especificamente. De lá a gente vai pegar o navio. Eu tô com o escritório Roça Music, que a gente vai fazer o artista Nilson Neto, Wesley Conrado e Junior Marra. E no navio vai ter vários artistas lá, Vitor e Leo, Bruno e Marrone, Paulo Fernandes, vai ter os Menotti, enfim, tem muita gente lá, hein? E aí eu vou mostrar um pouco do backstage pra vocês aí. Tá cheio de coisas aqui, cheio de cases. Vou mostrar dentro do busão pra vocês lá. Bora entrar no busão aqui, galera. Quem gosta de ver backstage de música aí, escolheu o lugar lá atrás. Boneteiro aqui, nosso, sanfa. Dianer, Rita. O Murilão, nosso batera. É nóis. Marcelão, o maior piadista e baixista desse Goiás. Não. Que é isso, amigo? Não, não, não. Aí escolhemos um lugarzinho bom, né? Pra já garantir, né? Opa, chegou o lanche. O lanche... Ah, tem que respeitar também, cara. Cara, quero um desse, um desse. É no peso? Já foi também, cara. Ô, nego. Ué, tem que alimentar, cara. Aí, ó, fazendo propaganda, cara. Nem faz o pix, cara. Pra quem não sabe, esse aqui é o Mionzinho do Conrado. Dois mil anos depois. Fazer um vlog, né, hein, já? Natan Ferrares Productions. Pra descer ali, que eles pediram pra nós tirar os cases primeiro. Agora são 11 horas da manhã, chegamos aqui em Santos. A gente saiu 8 horas da noite de Goiânia. Vai descer os equipamentos pra um lugar especial lá no navio lá. E a gente vai voltar pro busão agora e acabar de chegar no navio certinho. Só com bags na mão, né? Bora, vamos lá. Vamos, Zé, tomar uma vez aqui, ó. Bora ali, dar um rolê. Esse aqui é o Diego que eu não apresentei pra vocês. Nossa, o tecladista e diretor. Quem que eu sou? Você é o Fred Flinkston. Fred Flinkston. Cheguemos, cara. Deixa eu apontar o navio ali e vou filmar. Filmar o mar na rio, cara. Só vai colocando e vai fechando aí. Natan e Marcelo, dupla, certamente. Rede Globo de televisões. Isso é o glamour da música. Acabamos de entrar no navio, galera, do Zé. Guys, it's the first time I'm gonna use my English, finally. Opa! Estamos procurando na internet, galera. Olha que massa. Os quartos só liberam 3 horas da tarde. Agora é 1h30 da tarde. Vamos almoçar primeiro. Olha os perrengueis, tô suando já. A mala e a guitarra nas costas. Subi a escada. Essa é a hora que o músico gosta. Finalmente. Acabamos de almoçar, galera. Vamos caçar ali que a gente vai ter um show daqui a pouco. Olha, encontramos o Duduzinho Guiara. Sufoneiro. Oterrâneo lá de Minas. Vai ter um show ali daqui a pouco, ó. Olha a altura do vídeo. Estamos conhecendo o navio aqui ainda. Isso aqui, se eu não me engano, é a parte de trás do navio. Tem gente andando lá em cima. Esse aqui. Deus. O elevador não chegava nunca. Subi. Tô no andar 14. Sem elevador. E a gente teria um show, teoricamente, de 3 horas agora. Faltam 10 minutos. Só que os equipamentos não chegaram ainda. O que foi, velho? Vocês estão me zoando, hein? Você vai ter o sono mais tranquilo da sua vida. Ah, meu Deus do céu. Ao lado da pessoa que você mais ama. Ah, entendi, amigo. Beleza. Eu vou dormir de casalzinho, então, né? Ah, sério? Estou banheiro aqui. Vamos ver onde é que acende a luz. Não faço ideia. E, galera, tivemos que comprar esse T aqui, ó. Hora da verdade. Eba! Vou fazer um backup aqui de uns ajustes que teve no show. Passar pro meu HD e passar pro Mac do show. Que vai usar no palco mesmo. Bora passar som. Esse note vai ficar aqui. Tá no Mac lá. Partiu. Aqui a gente no elevador. Graças a Deus. Chegaram os cases. O que vocês conhecem? Uma eternidade depois. Opa! Olha o DJ. Aí, galera, estamos no último andar. O andar 16, que é o palco 1. A gente vai tocar no andar 8, que é o palco 2 do escritório lá. Aqui vai rolar Vitruleo, Bruno Marones, César Menotti. Ó, estamos aqui no último andar também. Mais alto que o palco, né? Ó, que da hora. Nossa, é muito alto. Ó, vamos lá. O palco principal tá pra lá, um pouco mais baixo. Tem esse tobogãs altíssimo aqui. É a frente do navio. Acho que nem vai. Quem olha na rua, parece um prédio assim. Olha que da hora, mano. Eu vou nesse trem aqui, sem dúvida. Os tobogãs são pra fora do navio aqui. Ô, capitão aí. Valeu, cara. Mais escada. Do nada da Hilara, me enxergue. Tive que resolver um bel aqui. Diretor musical, sempre assim, né? Tinha um ajuste no show de última hora. O HD acabou dando tipo um problema. Não lia. Só acho que eu ando com o meu Windows. O Windows resolveu e tal. E a gente vai passar som e começa em, sei lá, alguns minutos no show, né? Deu certo no último minuto possível. Boa sorte pra nós, que tem que começar a andar. Boa viagem pra gente. Acabou o show agora, galera. Umas oito horas. Olha o que eu achei aqui do nada. Ô, louco, amigo. Espino de boliche aqui. Um salão desse aqui. Vamos tomar banho. Vamos descer lá pra jantar. Agora umas nove e meia da noite. Nove e pouca. Paula Fernandes hoje. O show do Zezé de Camargo. E aí, Nael? Naelzinho? Esse elevador diferente. Vindo mais alto aqui pra ver o mar à noite. Que coisa linda. Agora o nosso show é só amanhã mesmo, mas... Aproveitar, né? Lugares que a música nos traz. Tá fundo do navio, ó. Tem essa parte que a gente anda aqui, ó. Não vou ter medo. 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 Que interessante. Você tem medo, moço? Vem cá, cara. Já pensou? Não. Não come japonês. Moço, já pensou se o trem daquilo ali quebra? Tá doido? Não, mas... Com o C? Não quebra lá, não. Moço, se o Murilo foi lá e não quebrou. E o Dako, esse corpo incertual aqui do Pratt, você não... O Leandro Voz aí, bacana presença. Ei, 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 ei! Nós estamos num camarote aqui, velho. Cara, quem que dá aqui? Que loucura. O filho do Faustão. Filho do Faustão. Mãe da Virgínia. Mãe da Virgínia. Dado da Labela. Como é que nós entramos, é? Margot de Peril. Vai ser entregado a mim. Nossa, tá balançando. Amor que Deus. Nós estamos indo com o nosso cruzeiro. O primeiro cruzeiro, Cezé de Camargo. Último. Em alto mar, vai ser uma festa linda. Vão ser três dias especiais ao lado de amigos, de muita gente. É super lotado o navio. O navio é imenso. Um agradecimento do Brasil. É bom dia, tem um grande coração. Eita, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Pior que dá vontade de jogar mesmo Eu nem gosto dessas coisas Olha cara, os cassinos Vegas Hoje a parada do navio aqui É em Angra dos Reis, galera Vou dar uma olhada Se a gente vai descer Como é que faz Só vai conhecer o navio mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Piremos de 10 mil dólares Esse chão, cara Que louco Não tem medo de pisar Tem um segundo andar aqui, eu acho Vamos lá Galera, desci no 4 aqui Acho que é uma região da galera Que trabalha mesmo, ó Ali parece que foi Onde a gente entrou no navio A gente entrou já no andar 4, ó Tem galera Muita gente da Índia Oriental também Mas por que que tá bloqueado? Entendi, tava bloqueado ao contrário Do 4 eu consegui Porque tinha uma moça no elevador Que era do andar 4 Que trabalha aqui Que massa Galera, eu vim por lá Andar 5 aqui, né Que teoricamente é o mais baixo Tem um palco aqui, ó Que massa Um piano de cauda aqui Muito massa os equipamentos aqui Aí, olha que uma hora essa vista Olha essa vista aqui, cara Vou pegar o aquele barco ali Meu amigo Que coisa linda Tô no andar 8 aqui Os pra baixo lá que eu tive Eu achei meio sem graça assim Não tinha muita Muita coisa Aí aqui, já voltei pro 8 Que é onde a gente estava no restaurante Tudo que eu comi aqui O que eu mais gostei Foi a pizza, velho Essas pizzas aqui igual de Friends Que é Fininha, mano Uma massa Sem base Não é bonito Igual aquelas pizzas Cheiona Brasileira Mas, cara, é muito boa essa pizza Tem vista pra almoçar, hein É bom demais, hein É bom demais, hein Voltando ao almoço Eu topei com o Baby Bater Que é o Bater do Zezé ali Tava comendo com ele Um dia que a gente ia fazer Banda 2 do Matheus Calão Acabou que ele não pôde Eu também não pôde depois Não gosto muito de filmar assim Quando encontra pessoas Às vezes parece que tá Tipo Às vezes o cara fica sem gato Também só encontra assim Troca ideia e vou Relatando pra vocês aqui Mas eu toco toda hora com gente aqui, mano Tô pego com o guitarista lá Da Paulo Fernandes Depois do show no corredor assim Falou, mano, parabéns pro show e tal Também tem o Violonista do Zezé A gente encontrou ali Ele e o Tecladista Eu esqueci o nome do Tecladista, mano Eu esqueci o nome do Tecladista, mano Só tocando com a galera aí Quase 2 horas da tarde Agora sim Bora pro primeiro show, né Segundo show Vou ficar só assistindo a galera Mesmo da equipe Eu vou tocar só no primeiro show Que é com Wesley Conrado Partiu A gente vai ter alguns DVDs também Nesses dias Vamos ver Depende do tempo, da correria e tal Na meia desse cidadão Comparte alguém Que era o grandão Pesou e jogou o caboclo no chão Vem! Se você der por dentro Fidelis Falandiii! Meu pai! Meu pai! Meu ex-amigo Dudu Obrigado! Galera, finalizamos o show 1 Agora vai começar o segundo show Do escritório Vem se eu não participo Acho que por hoje Isso é a agenda de trabalho Resolvi muitas coisas de VS de manhã Que sempre tem Mas é isso aí Vocês, piso que eu to comendo de novo Galera, vocês gostam de Lula? De comer assim? Mano, esse trem bom demais, mano Mas enquanto isso vai estar Só vai me vai, vai, vai Só vai me ver, vem, vem Te buscar Como um anjo O todo tem amor A gente vai ser meu como Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo E hoje eu vi algum caso É segredo, é segredo É segredo, é segredo É segredo É segredo É segredo Eu vou fazer um leitão Que ainda mais temos o meu coração Me ajude voltar a viver Estou aqui na terra E estou aqui na terra Que nada eu sou Eu só me deixo Eu só me deixo Eu sempre tenho que voltar Quando eu nasci Você vai ficar louca Galera, eu sou mineiro E eu acabei de assistir o show do César Menotti e Fabiano E vai entrar o Vitor e o Léo agora Meu Deus, cara Eu estou